Abre essa porta! Por que? Tá vindo... Tá vindo um tubarão! Aonde que ele tá? Ele tá vindo! Ele tá bem ali! Só abre a porta, olha onde que ele tá! Vou filmar! Ah! Vem pra minha breza! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Beleza! Você pode subir! Vocês podem subir! Me dá a mão! Ah! Eu tô fazendo pra vocês cararem! E vocês vão ficar aí! Não! Não tem como mais! Eu seguro ela! Ela segura o hélio! Agora vai subir o elevador! Tá bom! Uhul! O elevador é muito bom! Agora... Agora... Se joguem! Joguem! Ah! 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 Fui pouco! Sim! Mas a gente não pode dizer isso! Sim! Gente! Onde que a gente vai? Pra... Isso é esconderijo! E vocês vão ter que se esconder em algum lugar! O lugar impossível! E o lugar impossível! Qual é o lugar impossível que ninguém consegue entrar? O lugar impossível é... 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 É ficar... É ficar bem lá embaixo! Por causa que senão eles caem! Mas eles vão em cima da gente! É verdade! O lugar... O lugar... O lugar normal é nesse lugar aqui! Tá bom! E o lugar difícil? O lugar difícil, sim! É bem aí! Vem aí! Sim! Mas eles vão te pisar! Você quer... Você quer que eles pisam? Eu prefiro que eles pisam! Que isso! Tá bom! Você pediu! Eu não sou obrigado de nada! Você... Que pediu! Tá bom, né? Pediu, pediu! Pediu, não pediu! Venha pra minha presa! Acho que o tubarão morreu! Não se atende lá! Porque ele morreu! Na verdade... Ele não morre! Ele é imortal! Por que você tá falando assim? Porque eu... Sou amigo dele! O quê? Sim! Coloca ele! Sim, sabe? Coloca ele! E não volte nunca! Esse... Tamanca! Não! Quem é Tamanca aqui, hein? Quem é Tamanca? Ninguém, ninguém, ninguém entendeu! Você é muito forte, sabia? Hum... Você tava dizendo... Tamanca! Toma! Por que você fez isso? Que é o que você tá mal suado! É sobre cadeirinha! Nem cadeirinha! Não sei! Cadeirinha é coisa de creme! Só tem que ser boladão! Por que você tá fazendo isso? É pra fazer isso daqui! Uma N! Gostou? Eu não gostei! Mas quem gostava de uma coisa tão linda dessa? Mas também é tão feio! Tchum 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 tchum! Nheu 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 nheu! Vem para a minha mesa. Eu vou colocar só. O que você vai colocar? Pena que você não é um tubarão, hein? Hein, tubarão? Eu vou colocar um mais forte do que eu. E quem é mais forte que um tubarão? O Boxebo. Só que de merenda. Hum, eu vou comer ele todo. Não come por causa que, senão ele que vai te comer. Ah, entendi. Eu vou achar, eles olham o que eu achei. Um hospital, vou pegar você. Você tá muito errado, vou te pegar você. Se você não sair daqui agora, eu não vou te dar a vitória. Mano, você tem que sair daqui rápido, senão eu vou te comer. Você não me deu chance. Eu vou ter que comer, eu vou te deixar pequenininho. Até pra você. Você perdeu até perto. Com isso, você perdeu. Agora, mano, você vai perder tudo. Eu tô te comendo tudo. Acho que você tá percebendo. Am, am. Eu vou te comer, mas entra na minha boca. Agora, eu vou te comer. Agora, eu vou te comer. Eu vou te dar a coroa. Mãe, 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 mãe. Me ajuda a manguinha. Você pode matar quem você quiser. Senão eu vou matar você. O barão. Vai no braço. Nossa, achei um cara. Nossa. Ah, ele tá bem escondido. Nossa, claro. Por que você tá desviando meus golpes? Eu sei que você vai me pegar. Eu não vou te pegar. Só vou te... Só vou te devorar. Toma. Na fulsa. Toma, toma. Acho que existe ela tá morta. Eu ainda não tô morto. Ok? Toma. E... Já. Há? 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 Eu vou te pegar Nossa, cara Eu amo Eu amo Qual é o nome disso? Cachorro quente Eu amo cachorro quente Vem, vem Ah não, eu acho que eu vou ter que ir lá Não, cachorro quente Eu sei onde que você tá indo Eu vou em você Nossa, muito lugar pra eu comer Tem muita coisa, Picô Vem nesse corpo Peraí, corpo Não, você não vai perceber nada Ai, cara Verdade De boxe Boo Entra minha goela Eu sou de comer Mas dessa vez eu tô comendo Toma Eu não preciso nem de vrido Eu me cuido sozinho Ah, não Muito like pra parte 2 Tchau Tchau